Da Boba da Celeste virá um sinal Amados filhos de meu coração imaculado Não deveis guardar silêncio ante os terríveis erros que são cometidos contra o dom da vida E contra o respeito aos templos dedicados ao serviço de meu filho Meu manto protetor o mantenho sobre o povo de meu filho Protegendo-o e guiando-o para que escolham entre o bem e o mal Não manterem minha voz em silêncio para que meus filhos se percam e entreguem a alma ao demônio É imprescindível que alimenteis a fé de cada um de vós continuamente renovando a consciência Para que não se agrande e assim a consciência fecundada na união com meu filho Seja conforme a vontade divina e vos conduza com firmeza, como fonte de graça, pelo caminho correto Mantenhais latente a responsabilidade de ser desfilhos de Deus E, como filhos do rei, leveis uma vida em Deus e para Deus, como princípio fundamental O povo de meu filho deve ser forte para que enfrente, em especial, o que jamais chegou a ver Da abóbada celeste, recebereis um sinal que vos levará a tremer Amados filhos, vós não analisais o fato de que meu filho padece por vós, que esqueceram dele Meu filho não subiu ao céu e se esqueceu de vós Meu filho continua padecendo por seu povo, ele vos deseja junto à vontade da Santíssima Trindade Vocês vivem no mundo, mas não sois do mundo A vida é algo mais que existir, e, ocupar um lugar O homem deve transcender, e ter consciência da vida eterna A qual deve ir entretendo desde já Não posso vos ocultar o instante de lamentos, e provas no qual viveis, e que se espalhará por todos os lugares As lágrimas do homem serão constantes, e a firmeza na fé tem de se fortalecer muito, para não cair Amados filhos, não temais, nem retrocedais, sejais verdadeiros, sejais constantes, não titubeis, no amor a Deus, e ao próximo Não vos chamo a vos enfrentar-des com vossos irmãos, mas não deveis guardar silêncio Ante os terríveis erros que são cometidos contra o dom da vida, e contra o respeito aos templos, dedicados ao serviço de meu filho Não deveis ser criaturas tíbeas, que olham com indiferença, os horríveis sacrilégios que, por meio do liberalismo, se introduziram, na igreja de meu filho Meus filhos se moverão constantemente, invadindo nações, aquelas que em breve, vos enviarão para defender, aqueles que os acolheram Devido a isto os levantes nos países serão iniciados, pouco a pouco, para que a egolição aumente, e se iniciem as invasões a vários países Como mãe, vos convido a não esquecer-des, em vossas orações, da Itália, que padecerá Ofereçais um jejum, aqueles, cuja saúde assim o permita, pela Rússia Sejais fraternos e rezeis pela Europa, a invasão será uma realidade, e suas ruas, se tingirão de sangue Amados filhos meus, vos tenho solicitado a oração diária do Santo Rosário E, para concluir, vos recomendo que não esqueçais de reparar, por aqueles que adoram a Satanás E neste final de si entregam a ele com ritos desumanos, e impensáveis Entregando-se a realização de todo tipo de heresia, e profanação que lhes seja solicitada Tais como cometer e matar seus irmãos em rituais das trevas O demônio existe, portanto, trabalha para embriagar, e confundir as criaturas humanas, com suas artes negras, e maléficas Esta geração se afasta de meu filho, e se prepara para servir ao anticristo Quando o homem se afasta de Deus, a criatura humana desce espiritualmente até os lugares mais escuros e lúgubres que jamais havia conhecido As artes do mal são praticadas por uma grande quantidade de criaturas humanas Levantando assim uma força que havia sido minimizada, e neste momento se eleva, contaminando com o seu mal, alguns, do povo de meu filho Amados meus, deveis ser firmes, fortes, e tomar a decisão de vos reencontrar com meu filho, para que nada vos possa separar A falta de amor, dentro do homem, faz com que o amor seja o grande desconhecido deste momento Rogo-vos que sejais fraternos, que tenhais consciência da necessidade de vos auxiliar mutuamente, e, de que deveis vos espiritualizar Amados filhos de meu coração imaculado, desperteis como o povo, de meu filho O mal invade, o que é de meu filho, para contaminar tudo em sua passagem, e vós, na falta de uma verdadeira entrega, pretendeis esquecer o que é a vida eterna Vós, vos contentais, em escutar-me isso uma vez por semana, e continuar sendo dos tíbios Que errados vos encontrais, filhos meus Isto não é ser membro do povo de meu filho, mas é fazer parte do joio que é cortado e jogado ao fogo Examinai cada um a si mesmo Examinai-vos com a verdade Não mintais a si próprios e não esqueçais que, por ser desomens, caís no erro repetidamente Mas é servir ao mal, continuar dentro do erro sem reconhecê-lo, e vangloriar-se dele Vinde, filhos, que eu vos tomo pelas mãos, e vos apresento diante de meu filho Vos guio para aquele que, é o amor dos amores, e o bem absoluto Eu vos abençoo, em nome, do Pai, do Filho, e do Espírito Santo Amém